Eu já lavei o meu carro, degulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Já tá me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, vou lá Até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, vou lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Tô lá, até o sol ganhar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Olá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Quem gostou joga a mão pra cima e balança